Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, eu sou o Alex Costa e este é o Boletim Tempo. Vamos começar agora com muita informação. O Boletim Tempo vai trazer informações atualizadas do massacre que está acontecendo aqui em Manaus. Subiu para 55 o número de mortos em brigas internas nas penitenciárias da capital. O clima de insegurança atinge também os moradores da cidade. Familiares dos presidiários estão em busca de notícias. Essa é a segunda vez que os presídios do Amazonas passam por uma situação complicada como essa. Em janeiro de 2017, foram 56 mortos só dentro do Compag. No segundo dia de massacre, mais uma vez teve tumulto na BR-174. Só no empate foram contabilizadas 20 mortes. Houve tumulto lá na BR. Familiares dos presos bloquearam a rodovia. O desespero e a revolta tomaram conta dos familiares na entrada do complexo penitenciário. Sem saber o que estava acontecendo nas unidades prisionais, eles fecharam a estrada e colocaram fogo em garrafas pets e galhos de árvore. Com a BR-174 bloqueada, motoristas se revoltaram e até entraram em luta corporal com as mulheres que lideravam o protesto. Uma carreta ultrapassou a barreira e quase atropelou os manifestantes. Uma mulher foi atendida pela unidade móvel de saúde, mas passa bem. Uma possível rebelião começou por volta de uma hora da tarde desta segunda-feira. Familiares ficaram apreensivos para saber notícias de quem está lá dentro. Quero saber a notícia do meu filho, né? Não estou lutando só pelo meu. Tem muitas mães também aflitas, né? Como eu estou aflita, tem muitas mães também aflitas aí. Aí a gente está querendo só uma resposta, né? No fim da tarde, o capitão Holanda, da Força Nacional, não tinha confirmado a possível rebelião no Instituto Penal Antônio Trindade. As unidades policiais especializadas da Polícia Militar do Amazonas estão fazendo a contenção e controlando o que ocorreu. Nomes, o que ocorreu, a gente vai passar posteriormente quando a gente tiver tudo dentro da normalidade para informar a população de uma forma geral. Em nota enviado durante a tarde, a Secretaria de Administração Penitenciária confirmou apenas 10 mortes por enforcamento em 3 presídios da capital. As unidades estão passando por revistas. Estão sendo contabilizados os números de mortos, que podem passar dos 40. E no Centro de Detenção Provisória Masculino 1, um dos cinco internos mortos na unidade foi o Diego Sabino de Araújo, mais conhecido pelo apelido de Coqueirinho. Ele era acusado pela morte do cabeleireiro João Felipe Oliveira Martins, de 23 anos. Esse crime aconteceu em 2017, em um salão de luxo no Vieira Alves, na zona centro-sul da capital. E o governador Wilson Lima pediu reforço do governo federal para intervenção na segurança dos presídios aqui do Amazonas. As informações você acompanha agora com a Mariana Rocha. É isso mesmo, o governador do Amazonas, Wilson Lima, cancelou a agenda que faria em São Paulo por conta dessas 55 mortes confirmadas em presídios do Amazonas. Foram 15 mortes confirmadas no domingo no Complexo Penitenciário Anísio Jobim e outras 40 mortes nesta segunda-feira, sendo 25 no Instituto Prisional Antônio Trindade, 4 no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, 5 no Centro de Detenção Provisória Masculino e 6 na Unidade Prisional do Puraquequara. O governador Wilson Lima conversou com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que já confirmou o envio de tropas federais para atuarem aqui na intervenção dessa crise nos presídios do Amazonas. O anúncio foi feito pelo governador por meio das redes sociais. Na tarde dessa segunda-feira, eu conversei com o ministro Sérgio Moro, que vai encaminhar uma força-tarefa ao Amazonas para reforçar o trabalho que vem sendo feito pelo grupo de intervenção prisional, que inclusive, no domingo, deu uma resposta muito rápida. Em três minutos, já estava na unidade prisional e em 45 minutos, a situação já estava controlada. Na segunda-feira, as forças de segurança fizeram uma revista nas unidades prisionais, a recontagem dos presos, separaram aqueles detentos que estavam ameaçados de morte, pelo menos uns 200, e já identificaram os mandantes desses crimes. Já pedi para o governo federal que eles sejam encaminhados para presídios de segurança máxima. E aqui, ressalto que não houve nenhuma fuga, nenhum parente de detento foi ferido ou servidor público, não houve a entrada de arma de fogo ou de qualquer objeto que não fosse permitido nas unidades prisionais. E aqui, ressalto o compromisso do governo do Amazonas de continuar trabalhando com rigor e disciplina para garantir a segurança. Segundo informações, as mortes teriam sido motivadas por membros de uma única facção criminosa que atua nos presídios aqui no estado do Amazonas. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que já iniciou as investigações para identificar os responsáveis por essas mortes. Essas informações serão enviadas à Justiça. A Secretaria também promete manter aí a disciplina em todas as unidades prisionais do estado. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana, pelas informações. Agora são 10 horas e 7 minutos. E no próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre esse clima de insegurança aqui na capital. O governo do Amazonas anuncia a criação de um gabinete de crise após as mortes dentro dos presídios do Amazonas. O Boletim Tempo volta já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.